Fala família, tudo bom? Hoje vamos de papo de ideia e convido-os a participar das rifas do canal, tá aqui em cima o link, também convido-os a se inscrever aqui no canal se você não me conhece, eu sou Chico Sepúlveda, geralmente eu não estou dirigindo a este carro, geralmente eu estou na moto, eu estou no estúdio, mas hoje eu tive que vir de carro. Seguinte pessoal, vou contar uma breve história para vocês, eu estava conversando com um querido inscrito, eu não vou poder falar o nome dele porque ele não me autorizou e eu acho que ele nem sabe que eu vou fazer esse vídeo, mas esse papo que eu tive com ele me inspirou a fazer esse vídeo. E sim, a culpa também é nossa, a culpa do estado do mercado, dos preços abusivos das motocicletas, principalmente das binárias, picolé de chuchu e asa de frango, a culpa também é nossa, também, por que eu digo também? Porque existe o mercado, a crise que nós pegamos aí desde 2014, e em breve vocês vão ver um vídeo, que eu vou fazer um vídeo especial, que eu fiz com o Mestre Splinter, que é a minha fonte lá da Kawasaki. Então eu conversei por mais de uma hora com o Mestre Splinter, e um beijo para você, Mestre Splinter, você me deu aula, e a gente falou sobre Lei Ferrari, falamos sobre várias coisas, que eu vou fazer um vídeo especial sobre a Kawasaki, sobre Versys X400, sobre o mercado, por que de preços, por que de não virem novidades tão rápido, graças ao Mestre Splinter. Então, galera, a culpa também é nossa, porque além de termos esses problemas de crise, mercado, o governo também, que tem grande parte de culpa por colocar impostos absurdos, mas a culpa também é nossa, porque a gente é permissivo. Nós somos permissivos, nós somos... O brasileiro, ele é muito ansioso, e o brasileiro, ele tem por cultura não consumir veículos de forma longa. A gente não tem a cultura de ter criticidade na hora da compra, de fazer pesquisa. Aí eu digo no geral, tá? Claro que muitos fazem, claro que muitos pesquisam, mas a gente não espera o momento certo, a gente não faz aquela pesquisa dizendo, esse período não é bom para comprar uma moto, moto. Esse ano não é bom para comprar uma moto. Então a gente quer trocar de moto quando a moto chega no mercado, quando é novidade, e quando muda alguma coisa. Se você comprou uma moto ano passado, se mudou uma coisa relevante, você já quer vender para comprar essa moto. E brasileiro é assim mesmo. E por pura cultura, né? Uma cultura aí de décadas que foi enfiada na nossa cabeça. Claro que a gente está mudando, tá? Eu tenho visto muita criticidade no brasileiro. Muito critério. Principalmente vocês aqui do canal. Então vamos lá, vamos à história. Eu estava conversando com esse meu inscrito, ele me falou que ele tinha comprado uma XRE, tinha acabado de comprar uma XRE, comprou ano passado, uma Rally. E aí, ó, beijo para você, meu inscrito, que você provavelmente vai assistir o vídeo e vai saber que é você. Beijo. E ele está super satisfeito com a XRE Rally dele, ok? Ele está satisfeito, a moto é legal, atende. Ele é de Minas. E ele... Só que ele já está pensando no upgrade. Ele já está pensando em subir de cilindrada, ele fez. Poxa, eu estou satisfeito com a XRE Rally 2019, me atende bem, a moto é linda. Mas eu queria subir de cilindrada, poxa. E tem algumas oportunidades aqui de poder subir a cilindrada, mas não posso porque... Porque eu acabei de comprar a moto e também ele se queixou que a XRE, e aí foi o motivo principal desse vídeo, ele me disse, poxa, como é que a moto desvaloriza tanto assim? A minha moto desvalorizou muito desde que eu tirei da concessionária. E a moto é 2019. Então ele disse, eu tirei a moto em 2019, e agora a moto estava... Eu tirei por 22... Eu vou falar 22, mas eu não me lembro, tá? Não me lembro. Se foi 22 ou 20. Eu tirei por 22. E agora quando eu fui ver a tabela FIP, ela está 18. Como é que pode desvalorizar tanto assim, perder tanto valor? E eu tirei a moto há pouco tempo. E ele ficou um pouco chateado por isso, porque afinal de contas ele comprou uma moto, uma das mais vendidas do Brasil, né? Uma moto que teoricamente é valorizada. E eu respondi a ele. Eu disse com todo o respeito que eu tenho a ele, ele sabe disso. É o que eu sempre digo aqui no canal. É o famoso quieto facho. O que é quieto facho? Ele tinha uma moto boa, estava atendendo a ele. Estava atendendo. Ele decidiu vender a moto para pegar uma XRE. Sendo que ele sabia também que a XRE tinha as suas limitações e ele iria querer uma moto maior. Então, eu falei para ele, como eu sempre digo no canal, tem que quietar o facho, bicho. Tem que comprar uma moto para passar anos. Então, você tem que fazer uma pesquisa. Você tem que entender o que você precisa. Qual é a sua necessidade para você dar esse passo, para você comprar uma motocicleta. Se você tem consciência de que o uso da sua motocicleta é para deslocamento para o trabalho e você só quer isso, precisa de uma moto urbana, econômica, para você ir e voltar para o seu trabalho. Uma moto de 150 cilindradas ou uma scooter, resolve. Uma scooter de 150 cilindradas, já resolve. Não precisa mais do que isso. É uma moto para deslocamento. Se você quer ter uma moto para poder se deslocar para o trabalho, se deslocar na cidade, fazer tudo, porque você não tem saco mais de dirigir carro, porque você está no trânsito. Mas você também quer uma moto para poder viajar com garupa. Então, você tem que pegar uma moto, uma crossover. Tem um monte aí no mercado. Seja de 300 cilindradas a 600 cilindradas. 750 cilindradas. Tem um monte de opções aí. Você quer uma moto para poder viajar, que aguente peso, somente para viajar e que você possa subir parede e viajar o planeta inteiro. Ah, é uma big trail. É uma moto mais cara, é uma moto que aguenta mais peso, né? E também porque você precisa de uma moto que aguente mais peso. Ah, eu quero uma moto estilosa. Eu quero uma moto que eu vou rodar sozinho. Eu sei que eu vou ter as limitações, porque é uma moto grandona. A custom, que é linda, que é sonho de muitas pessoas. Você tem que saber o passo que você vai dar pesquisando, fazendo a pesquisa sua mesmo. Você vai usar a moto para quê? E aí, o brasileiro ele não tem muito esse critério. Ele é impossível, ele vai e compra. Ele não pesquisa que se ele comprar a moto agora e ele vender amanhã, em alguns casos, você até consegue vender pelo mesmo preço. Mas é muito difícil. Porque o cara, ele pensa o seguinte, para que eu vou comprar uma moto que na concessionária está R$ 22,00 e eu vou para o cara estar me vendendo por R$ 20,00? Não vou comprar. Eu vou comprar uma nova, boto R$ 2,00 e pego uma zero. E aí você vai ter que realmente baixar muito o valor. De R$ 22,00 você vai botar para R$ 24,00. Ah, mas a moto só tem R$ 8,000 km rodada, mas tem R$ 8,000. Eu pego esses R$ 4,000 e compro a moto zero. Então tem muito desse pensamento. Até porque hoje o crédito está mais... Não digo tão fácil, né? Depois da crise, diminuir o crédito está melhorando. Mas você tem crédito, você tem crédito no banco, você pode dividir em cartão de crédito. Tem várias formas para você comprar uma motocicleta hoje. Esse é o problema, tá, pessoal? O problema... Aí voltando. Esse é o problema. É a falta de ter critério na hora da compra de uma motocicleta. Você quer a moto para quê? Você tem que ter uma noção do que você quer fazer com essa moto. Dois. Quanto tempo você vai ficar com essa moto? Você tem que ter também noção. Esse negócio de ficar trocando moto a cada dois anos... Galera, isso não existe. Eu sei que tem muita gente que faz isso. Não existe, tá? Tem gente que faz isso até como meio de vida. Vai, usa, troca. Tem gente que faz isso por uma questão de trabalho. Por exemplo, os motofretistas. Sendo que eu acho que também para motofretista isso não é válido, tá? Mas alguns motofretistas usam a moto. Usa por dois anos, roda, porque roda muito. E tem que trocar. Tem que passar a moto. Porque é uma moto de alta quilometragem. Então vai lá, roda com um táxi, né? É, carro. Então roda bastante, faz muita quilometragem, passa a moto porque a moto vai começar a apresentar problemas. E aí, por questão financeira, ele passa para pegar um a zero. E aí roda e esse ciclo vai rolando, entendeu? E a bomba vai para a outra. Mas é isso. Mas nessas questões específicas, beleza. Mas a gente, pessoa comum que não usa moto para trabalho, né? Para trampo mesmo. Tipo, mototaxista, motofretista. A gente tem que pensar muito na hora de comprar uma motocicleta. Eu vou dar um outro exemplo agora citando o nome do meu querido Maurício. Maurício, um beijo daqui de Salvador. E aí Maurício, ele vende carros, né? Vende veículos. Vende carro. Ele não está vendendo moto ainda não. Ainda não. Ele vende carros. E ele... Ele já estava pensando, ele tem uma moto. E eu não vou dizer também a moto, senão a pessoa vai identificar. Mas ele tem uma moto e ele falou. Poxa, eu já estou pensando em subir uma cilindrada aí e ir para a Vestron. Eu fiz mal. Seguinte, cara. Tua moto está nova. Você saiu de uma moto. Em menos de um ano você já pulou para essa. Você já quer pular de novo. Aí eu digo. Quieto facho. Quieto facho. Cara, você está super bem na tua moto. Fica aí. Fica aí na tua moto. Não vale a pena. Você vai perder dinheiro. Você tem que tirar um pouco. Desconectar um pouco do seu trabalho de vendedor de carros. Ele compra e vende carro. É o trabalho dele. Mas nas motos isso não se aplica. Porque a moto, ela não desvaloriza tanto quanto um carro. O carro desvaloriza para caramba. Você tira da concessionária, perde muito. E assim, todo carro desvaloriza muito. Moto, tem moto que não desvaloriza. Por exemplo, a Harley Davidson. Não desvaloriza. É um troço caro. Tem Harley. Eu vendi a minha Harley muito bem. Em 2008. Vendi bem para caramba. Em Harley aí. A minha 2008. A tabela FIP era 34 mil. Então, eu não vendi pelos 34, mas vendi muito bem. E eu falei para ele. Ó, desconstrói esse negócio aí de você ter que fazer isso com a moto. Como você faz com o carro. Não faz isso, cara. A moto você tem que fazer valer o dinheiro. Você comprou uma moto. Você tinha uma outra moto. Já, menos de um ano, já vendeu. Pegou essa e já quer vender de novo. Cara, desconstrói isso. Senão, você vai perder dinheiro. Porque o que ele fez? Ele começou a botar muitos acessórios na moto. A moto está linda. Toda completa. Esses acessórios que ele colocou, eles não são repostos. O dinheiro vai embora. Então, sei lá. Três mil reais de acessórios. É prejuízo. Porque o cara que compra a moto, ele não está nem aí para os acessórios. Claro, ele vai olhar. Pô, a moto tem acessório. Mas se você disser. Ó, tem três mil de acessórios. Eu vou colocar mais esses três mil no valor da moto. O cara simplesmente já dizia, tira os acessórios. Eu só quero a moto. E aí você perde dinheiro. Por mais que você diga, ah, mas eu vendo os acessórios depois. Mas é mais tempo para você vender. Né? Então, acessório não vale nada na hora da venda, né? No valor mesmo da motocicleta. Então, você vai comprar uma moto. Você vai equipar essa moto. Principalmente moto custom, né? Moto custom, eu vou fazer um vídeo aí em breve falando de moto custom é caça-níquel. Então, você vai botando os penduricalhos. Você vai botando um monte de coisa. E motocusto é bem legal para isso. Você bota um monte de penduricalho. E na hora de vender, não vale. Mototrail, Big Trail, você bota um monte de penduricalho. Você bota GPS. Você bota um... É... Tudo. Você bota um monte de coisa. Não vale nada no final. Protetores e um monte de ferro para passear. Gastam a pá de dinheiro. No final das contas, não vale de nada. Né? Você vai ter que vender a moto pela tabela FIP mesmo. E aí, eu falei para ele e ele... É, realmente, eu vou pensar. Eu vou repensar. E vou usar a moto. A moto está pouco rodada com ele. Ele pegou há pouco tempo. É... Então, ele já... Já começou a refletir. É, não vale a pena. Eu vou rodar mais com a moto. Vou fazer valer esse dinheiro. E rode. Rode. A moto é boa. E aí, voltando para esse meu inscrito lá de Minas. A mesma coisa. Ele comprou a XRE sabendo que ele... Que tinha limitações. Que era uma moto que não era a moto que ele queria mesmo. Ele queria uma moto maior. Mais forte. Poxa, se... Se você tinha a noção de que não era uma moto que você queria alcançar. Minha sugestão. Eu falei para ele. Guardasse o dinheiro. Ficasse com a moto antiga. Guardasse a grana. Segurasse a grana. Para você alcançar a moto que você quer. Daí, sim, você fica com essa moto por 5 anos. 10 anos. Mas eu acho que 5 anos é um tempo muito bom para você ficar com a motocicleta. Sabe? Você vai fazer valer o dinheiro dessa motocicleta. O valor que você investiu na motocicleta. Seja em acessórios. Seja até mesmo na motocicleta. Então, se você quer comprar uma moto. E você não quer contribuir para essa miséria que está o nosso mercado. Das montadoras. Fazendo o que querem. Aumentando os preços. Por que a XRE aumenta preço? A Honda aumenta preço toda hora dessas motos mais vendidas? Porque os caras sabem que vai ter o brasileiro que vai comprar a moto. Ele só muda o grafismo e o cara compra. Aí o cara compra a moto de 2 em 2 anos. Essa não é, por exemplo, a filosofia de um gringo. O gringo não faz isso. Ele mesmo compra a moto dele. Fica 2, 3, 4, 5. Ele mesmo faz a manutenção da moto dele. Foi isso que eu quis dizer. Ele faz a manutenção da moto dele. Ele sabe que é caro para caramba levar para autorizada. E ele mesmo faz a manutenção. E ele fica um bom tempo com a motocicleta. Porque ele sabe que ele ficando um bom tempo vai fazer valer. Até porque também o juros lá é muito baixo. E vale a pena você comprar uma moto financiada. Você compra uma moto financiada, vai pagando em prestação suave. E fica com a moto. Fica. O brasileiro não. Ele compra a moto, financia 3, 4 anos, 5 anos. Mas ele vende no meio do caminho. Perde dinheiro. Em cada operação de venda, você perde dinheiro. E quem ganha o dinheiro é a montadora. Então você tem que parar para pensar, refletir. Que essa equação não favorece a gente. Não é nem ganha-ganha. Quando é ganha-ganha? Quando a montadora ganha e oferece um bom produto num preço legal. E ela ganha o seu lucro. Não é ganha-ganha. É só ganha para lá. Por lá de cá, a gente não ganha nada. A gente não tem moto com uma qualidade de tecnologia. A gente não tem moto. E o cara atravessando no meio da pista. A gente não tem moto com qualidade. A gente não tem... Só muda o grafismo. E é isso aí. Os caras vão lançando ano após ano e muda grafismo. E a gente pagando o preço que eles querem. Então, precisamos ter critério. Precisamos planejar a compra dessa motocicleta. Para que a gente não fique com esse mercado doido. As marcas binárias fazendo o que querem. Sambando em cima da gente. Cobrando o que querem. E entregando motos muito inferiores. Com preços absurdos. E a gente evitando comprar assim a cada dois anos. Levando cinco anos para trocar de moto. Vocês vão perceber como eles vão ficar em desespero. Para poder baixar o preço. E vender mais moto. Então, essa é a minha dica. Aí vai ter sempre um dizendo. Ah, mas você troca de moto toda hora. Cara, pensa aí o seguinte. Isso aqui é o meu trabalho. Eu tenho que ficar trocando de moto mesmo. Para poder trazer a informação para vocês. Esse é o meu trabalho. É diferente do motociclista comum. É bem diferente. Não me compara. Então, eu já estou logo prevendo. Que vai ter um Zé Fufu. Dizendo que. Ah, mas você troca de moto toda hora. Mas ele tem o meu trabalho. Tá bom? Deixa aqui o seu comentário. Quero saber o que você pensa em relação a isso. A culpa também é nossa. Quando a gente começa a ter consciência. De parar de fazer essas compras desenfreadas. Sem planejamento. Compra impulsiva. E a gente parar e pensar. Eu vou ficar 5 anos com a moto. Eu vou gastar mais. Eu vou guardar mais dinheiro. Para poder comprar uma moto que eu quero. E que eu sei que eu vou ficar 5 anos com essa moto. Se a gente começar a ter esse critério. A gente vai diminuir a ansiedade. E a compra desenfreada. Por impulso. E as montadoras vão ter que fazer. Vão ter que mexer. As manguinhas aí. Para poder vender mais moto. Com mais qualidade. Porque o perfil do brasileiro vai mudar. De compra. O perfil de compra vai mudar. O brasileiro vai só comprar moto. Quando realmente ele achar que é necessário a mudança. E não simplesmente porque está na moda mudar de moto. Porque mudou a cor. Ok? Deixa aqui o seu comentário. Quero saber o que você pensa em relação a isso. Eu sei que vocês são muito criteriosos. E são muito críticos. Vocês têm uma crítica muito boa. E aí vem a grande sacada desse canal. São vocês. Aqui a gente tem belos debates. Tá bom? Um beijo para vocês. E até amanhã. Valeu. Tchau. 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 Tchau.